Fala meus amigos, muito boa tarde, estamos de volta e vamos falar sobre o futebol, futebol brasileiro, futebol nordestino, o futebol internacional, lembrando que hoje é quinta-feira e geralmente nas quintas-feiras nós temos aqui André Calistra, os convidados são de Calistra, mas infelizmente hoje não foi possível o André ter um convidado aqui, problema de saúde mesmo, mas na próxima quinta-feira estaremos de volta. Nós temos notícias do futebol, até porque o ABC joga daqui a pouquinho, 19 horas, contra a equipe do Atlético Goianiense, o ABC joga pela Série B, o ABC ainda não poderá ser rebaixado hoje, ok? Não poderá, mesmo que perca o seu jogo, independentemente do placar, o ABC não poderá ser rebaixado. Agora, o ABC já está rebaixado, fato, só falta o carimbo, isso eu estou fazendo muita questão de dizer. Em todo caso, o ABC segue para mais um jogo, pelo menos terminar, eu sempre tenho batido nessa tecla, de forma digna, esta Série B, técnico Argel Fux, é muito interessante, cara, eu me pressiono. O Argel não levou o Alassi na viagem. Deixa eu dizer um negócio para vocês, eu não conheço o Alassi, porque quando eu vejo o cara elogiando muito um jogador, um treinador, chamando ele de professor, de meu querido, eu já, das duas, uma, né, ou tem grana, ou tem muito amor envolvido, né, então eu não tenho por hábito elogiar constantemente aqui um determinado jogador, um técnico ou um dirigente, até porque todos eles merecem elogios e críticas também. Agora, o Alassi, nas vezes em que ele entrou no ABC, ele sempre entrou muito bem. O problema é que se vocês pegarem, nenhum dos técnicos que passaram pelo ABC nesse ano, Fernando Marchioli, o Alan Al, e agora o Argel Fux, nenhum, nenhum aproveitou o Alassi. Posso estar enganado, mas eu acredito que o Alassi deve ter algum problema extracampo muito sério, não tenho a menor dúvida disso, porque não tem cabimento, jogador dentro de campo quando entra resolver e simplesmente não é um treinador não, tá, não é um técnico não. Todos eles não aproveitaram o Alassi e detalhe, todas as vezes vocês vão lembrar em que ele entrou, ele entrou muito bem. Então, mas como eu digo diariamente aqui, quem trabalha o dia a dia são os técnicos, os técnicos, então os caras devem saber o que estão fazendo, devem saber o que está acontecendo, né. O ABC segue, seguiu também sem o Alassi, o Alassi, desculpa, o Alassi e o Alassi, nenhum dos dois viajou, assim como o Fábio Lima também está fora. Agora, é o ABC que vai para campo sabendo que o Atlético é o favorito e é, e é, vamos deixar bem claro. Agora, o ABC vai lá como atirador, né, aquele que vai para matar ou morrer. Se vencer é ótimo, se perdeu não tem problema, se empatou está tudo ok. Favorito, Pedro, o Atlético Goianiense, indiscutivelmente o Atlético Goianiense. Se eu tivesse grana para apostar, primeiro eu não tenho grana, segundo eu não aposto. Mas se tivesse grana e apostasse, eu apostaria todas as minhas fichas no Atlético Goianiense. Você está querendo dizer então que o ABC não pode vencer? Não, eu não disse isso, cara pálida. O ABC pode vencer sim, eu só não acredito que vença. Mas poder pode, tudo pode, depende do que, né. Isso era um gerente que eu tive, um superior que eu tive numa empresa e ele sempre, quando eu perguntaria, seu Rui, isso aqui pode? Ele dizia, Pedro, tudo pode, depende do que, a responsabilidade é sua. Acabou, morreu Maria Preá. Está certo, certíssimo. O ABC, segundo informações, já começa a planejar 2024. Só não me agrada no ABC. São alguns, alguns, aqueles de sempre, né. E a começarem a jogar nomes, especularem nomes. Fulano é candidato a presidente, Beltrano. E eu fico só, ó, só ouvindo, só ouvindo. Dê como Luiz Gonzaga, só espiando. Ei, meu pai do céu, os poetas da bola, os poetas da bola, não mudam nunca. Pior que ainda tem uma meia dúzia de torcedores que vão na onda deles, né. Não percebem quando eles só elogiam um treinador, só elogiam um dirigente, só elogiam um jogador, só elogiam uma determinada situação como a atual do América, né. Acordem, torcedores, acordem, acordem, acordem pra Jesus. Bom, pra finalizar o ABC Futebol Clube, é esperar que o ABC possa voltar, quem sabe qual a vitória, por que não, o ABC tem 20 pontos na tabela de classificação. O que o ABC briga agora é pra não ter a pior campanha do Nordeste, o ABC tem a pior campanha dele próprio, o ABC, porque em 2015 o ABC fez 32 pontos, e agora o ABC tem apenas 20 pontos. Então, isso significa dizer que o ABC, pra não ter a pior campanha do Nordeste, ele precisa de mais 6 pontos. Ele disputa 18, precisa de 6, um terço. Né, é isso? É, um terço, tá. Se ele conseguir conquistar um terço dos pontos, ele não terá a pior campanha do Nordeste, que pertence ao CRB em 2018. Pra ultrapassar a sua própria marca ruim, o ABC teria que fazer, no mínimo, mais 12 pontos, dos 18 conquistados. Você acredita, Pedro? Não! Não! Não acredito. Não tem elenco, não tem time, não tem jogadores pra isso. Não acredito. E não faz. E não faz, porque, repito, não tem elenco pra isso. Até porque, o ABC pega nessa reta final agora, os clubes que estão na parte de cima da tabela. Aqueles que estão brigando na parte de cima da tabela. Então, o ABC vai ter muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça mesmo. Muita dor de cabeça. Mas, já está rebaixado. Fato é trabalhar agora pra 2024. Presidente Pira Marques, pelas informações que eu tenho, não conversei com o Pira, deixo isso bem claro. Mas, pelas informações que eu tenho, o presidente Pira Marques tem trabalhado aí apenas para pagar as dívidas. Ele não está querendo conversar agora, e está certíssimo ele, sobre eleições. Até porque eleições no ABC daqui a um ano e meio. Um ano e meio, não. Um ano e dois meses. É em dezembro do ano que vem. Então, não faz sentido, cara. É como eu estou falando pra vocês. São aqueles que gostam de plantar notícias, né? Ou alguém chegou e disse, ei, fulaninho. Eu gosto tanto de você, sabe? Eu gosto tanto de você, né? Então, diz aí que eu sou candidato, cara. Joga meu nome aí. O cara, olha, Anselmo. Anselmo que está ali atrás do aquário. É candidato a presidente do ABC. Nome bom, homem sério, probo, empresário bem-sucedido, pai de família, não tem um amante, não tem um namorado por fora. É desse jeito, né? Aí o cara, puxa, Anselmo. Anselmo, então, é um cara bom pra ser presidente do ABC. É como trabalham os poetas da bola, com os nomes que eles trazem, que ninguém, às vezes, sabe nem quem é no jogo do bicho. É assim que funciona. Dentro de campo, técnico Argel, pelas informações, vai hoje com a equipe um pouco ofensiva, né? Apenas dois volantes de marcação, um meia e três atacantes. Pelo que eu entendi ontem, dito pelo meu amigo Bala, Alisson Bala, lá da CBN, eu preferiria, preferiria não, eu prefiro, eu prefiro, eu prefiro a segunda escalação do ABC. Porque na primeira tem G.D. Wilson na direita. Na segunda tem Romário. Eu prefiro Romário, que mesmo voltando de contusão, viajou e é da posição. Na primeira tem o Ramon. Na segunda tem o Elton Reis. Eu prefiro o Elton Reis. E na terceira, na primeira escalação, tem o atacante, o meia, aliás, o Tony Anderson, como falso nove. Na segunda tem o Paulo Sérgio. E com todos os problemas do Paulo Sérgio, eu prefiro o Paulo Sérgio. Então seria Mishael, Alemão, Abraão, Fabrício que volta, Romário, o Elton Reis, Daniel e Mateus Anjos, o Andrei, o Paulo Sérgio e o Anderson Cordeiro. Pelo menos no papel, a segunda escalação é essa, que no meu entendimento é a melhor que tem. Ok? Mas, cabe ao técnico Argel Fux, ele é pago para isso, aliás, muito bem pago, de colocar em campo a equipe que ele quer e que ele pretende. Vamos aguardar, vamos ver, daqui a pouquinho mesmo, acredito que umas 17, não, mas às 18 horas nós já teremos a escalação. Não esqueçam, tá? Estaremos hoje, a partir das 18, na CBN, Humberto de Souza narrando, Pedro Neto e Newton César nos comentários, o Hugo Monte na ancoragem e o Bala cobrindo o ABC Futebol Clube, 18 horas, CBN 91.1. Nós vamos aguardar vocês, tá? É muito importante que vocês participem junto conosco. Fazer o seguinte, vamos no intervalo? Vamos lá, Anselmo, no intervalo? Em dois minutinhos nós voltamos, vamos falar sobre o América que o bicho está pegando, e falar também sobre os jogos de ontem da Série A do Campeonato Brasileiro. Em um minuto nós voltamos. Minuto da Câmara O plenário da Câmara de Natal aprovou o projeto do vereador Peixoto, que cria o programa Plurais, e tem como objetivo combater todo tipo de discriminação nas escolas municipais. Os parlamentares também votaram o projeto de lei do vereador Haroldo Alves, que institui o banco de dados mantido pela Prefeitura com o cadastro de pedófilos. Em audiência pública proposta pelo vereador Felipe Alves, o fortalecimento do segmento óptico foi debatido. O objetivo é combater ilegalidades. Estamos falando aí de saúde, então é algo fundamental para a cidade do Natal e para a população. E nós temos aí a necessidade de discutir alternativas para fortalecer esse setor, ao mesmo tempo combater a pirataria, a informalidade, que é um dos grandes problemas que esse segmento enfrenta. Câmara Municipal de Natal, trabalhando pelo bem da nossa cidade. A Prefeitura de Parnamirim continua trabalhando pela saúde da população. O bairro de Bela Parnamirim recebe uma nova UBS, com estrutura moderna e totalmente equipada, para receber os moradores. A nova unidade atenderá mais de 11 mil usuários da região e conta com consultórios médicos, de enfermagem e odontologia adaptados, salas de reunião e espaços amplos para receber a população com conforto e qualidade. O trabalho não para. Prefeitura de Parnamirim Que maravilha! Eu falei que era rapidinho, rapidinho mesmo. Olha só, pessoal, quer conversar com o Pedro Neto? Pedro, eu quero deixar um recado. Eu não estou concordando com isso, eu estou discordando daquilo. É como é que eu faço? Entra no 99981-1589, 99981-1589 e participa junto comigo, tá? Você pode me acompanhar pelos meus WhatsApps, dentre eles esse que eu falei. Coloca na tela aí, por favor, Ancel. 99981-1589, 9... Isso, Ancel. 99981-1589. Vocês podem me acompanhar por um dos meus quatro Facebooks. Pode escolher lá qual é que você quer. Já aviso, porque às vezes as pessoas não entendem. Pedro, eu mandei um convite para você e você não aceitou. Não é que eu não aceitei. É porque meus Facebooks, todos eles têm quase 5 mil seguidores. Aí fica lotado. Aí eu não posso, né, colocar para dentro. Aí quando sair alguém eu vou lá e coloco. Muita calma nessa hora. Instagram. Vocês podem me acompanhar pelos meus dois Instagrams, tá? Pedro Neto ou arroba o blog Pedro Neto. Pedro Neto ou arroba Pedro Neto. Pedro Neto ou arroba Pedro Neto. Qualquer um dos dois Instagram. Meu Twitter, que é arroba blog Pedro Neto. Arroba blog Pedro Neto é o Twitter. Ou ainda, é... Pelo Agora RN. Desculpa. Pelo Agora RN na minha coluna diária. Quatro da manhã vocês já começam a conversar comigo. Conversar no bom sentido. Óbvio, tá? No sentido figurativo. A lerem a minha coluna. 13h30. Eu estou aqui na TV Metropolitano. Não esqueçam disso. Diariamente. Às 18h eu volto. Aqui na TV Metropolitano também. 14h às 15h30. Vocês conversam comigo na CBN Esportes. Diariamente CBN Esportes. E durante todo o dia vocês também têm notícias no nosso portal. O portal do Metrô e Metrô News. Portal Metrô News. Vocês têm notícias. Três, quatro notícias do portal Metrô News por dia aqui comigo também falando sobre futebol e outros esportes. Tá bom? Bom, pessoal, falando sobre o América. O América daqui há exatos sete dias, né? Hoje é 19, exatamente. Sete dias. Nós teremos a eleição para o presidente do América. E eu tenho dito e vou repetir, tá? Eu tenho me preocupado muito com o que acontece no América. O que está acontecendo. O América está me lembrando muito o ABC de 2015. Muitas acusações de lado a lado. Alguns assessores e alguns poetas da bola da mídia falaram da televisada escrita que tomaram partido. E aí atacam alguns dirigentes que, no meu entendimento, não merecem. Porque dirigentes, eles erram e acertam. Você não pode só jogar pedras. Estão jogando pedras em alguns dirigentes do América. Se esses caras não existissem, o América hoje também não existiria. Isso é mais pura realidade. Ok? O atual presidente José Ivanalto Souza tem serviços prestados à América? Claro que tem. Alguém vai dizer que não? Claro que tem. Por exemplo, o Pedro Assaf. Foi José Ivanalto Souza quem foi atrás, quem buscou isso aí. Se foi ele direto, eu não sei, mas veio na gestão dele. O América foi campeão da Série D na gestão de quem? José Ivanalto Souza. Agora, o próprio José Ivanalto Souza nunca quis ser presidente da América. Foi agora, porque, como ele mesmo diz, a torcida o convenceu. Porém, ele sempre deixou claro que ele queria ser presidente. Não. Mas queria ser por apenas uma data e não aceitava conversar sobre uma renovação. E aí, como que no estalar de dedos, no passar de mágica, José Ivanalto Souza é candidato à reeleição. Será que por vontade própria? Eu tenho sempre essa dúvida, sabe? Porque aí eu volto a 2015 no ABC, quando um então candidato a presidente também não queria voltar e ele dizia isso, mas alguns dos seus pares o convenceram, porque os caras não tinham votos. como alguns que estão ao lado do José Ivanalto Souza também não têm votos. Então, tipo o seguinte, olha, tá bom pra mim, mas eu não tenho voto de presidente, vamos lá, ser candidato à reeleição. E o cara tá pensando nele. Não é no presidente nem no América, ele tá pensando nele. Ok? Então, isso me lembra muito 2015, que no ABC foi assim. E o resto da história do ABC todos já sabem. O então candidato ganhou a eleição, do outro lado estavam os grandes cardeais, que se afastaram do clube, e esse presidente eleito do ABC Futebol Clube não fez nada. Como disse Geninho, o dinheiro que entrou sumiu. se gastou aonde não se devia, se contratou mal, e aí esse presidente teve que renunciar ao ABC Futebol Clube. Então, preocupa com o José Ivanalto Souza, é justamente isso. Tá? Deixar claro, hein? Do outro lado, Hermano Moraes, há dois anos também não queria ser presidente do América. Foi convidado. Se não tenho tempo, vou trabalhar a minha candidatura à reeleição a deputado estadual. Beleza? E agora, Hermano Moraes é o candidato da oposição. Alguma coisa de errado nisso, Pedro? Não. Só que se pode ser hoje, porque não podia ser há dois anos. Não é verdade? São essas coisas que eu sei, eu sei que quando eu digo isso, eu não agrado aos dirigentes. Tanto de um lado como do outro. Não tem problema nenhum. Nenhum. Eu apenas estou sendo bem verdadeiro naquilo que eu cito. Se fulano não gosta ou se fulano não gosta, isso não é problema meu. Não é problema nenhum. Então, me preocupa com o que pode acontecer com o América Futebol Clube em relação a isso. Mas, vamos torcer para que dê certo. Já se fala um treinador que deve ser anunciado nos próximos dias. Eu continuo acreditando que trazer um treinado agora não seria o ideal. O melhor seria esperar a eleição. Ok? Mas, como a SAF tem um lado, a SAF está deixando muito claro quem é o candidato que ela quer que seja eleito ou reeleito. Então, ela está confiando muito o que será. Por isso que ela já deve antecipar quem será o técnico do América e talvez até o superintendente também. Alguns poetas da bola, da mídia falada, televisada e escrita, já estão aí tentando encaixar os amigos como superintendentes, como treinadores. Mas, parece-me que a SAF tem visão própria. Menos mal. Menos mal que não vai na onda dos poetas da bola. Futebol brasileiro. Ontem nós tivemos rodada pela Série A. Jogos importantes. Os que estão na parte baixa da tabela. Todos ganharam. O Bahia ganhou do Internacional. O Vasco da Gama ganhou do Fortaleza. Anselmo está ali fazendo assim. É ele que está fazendo, viu? Não sou eu. Mas Anselmo está fazendo assim. E o Goiás ganhou do São Paulo. Com isso, todo mundo foi para 30 pontos, cara. Hoje, daqui a pouco, o Santos joga contra o Bragantino na Vila Belmiro. Se o Santos vence, o Vasco volta para a zona. Ok? Se o Santos empata, o Vasco volta para a zona. O Vasco só não volta para a zona se o Santos perder. Domingo, o Vasco já enfrenta o Flamengo. Agora, deixa eu dizer um negócio para vocês. Ontem eu assisti Vasco e Fortaleza. Que jogão, viu, Anselmo? Que jogão, velho. Jogão. Lá e cá, velho. Lá e cá. Deixa eu dar os parabéns aqui à torcida do Vasco. Cara, que coisa linda. Que coisa maravilhosa. Eu vi um dia desse, uma crônica do Juca Kifuri, e ele dizendo justamente isso. O que existe mais bonito hoje, em termos de torcida no Brasil, é o que faz a torcida do Vasco. O Vasco passou aí 20 e tantas rodadas na zona de rebaixamento. E a torcida não abandonou o clube hora nenhum, velho. Ontem, chuva em São Januário. O Vasco na zona de rebaixamento. E os caras do primeiro ao último minuto gritando e incentivando. Muito legal. Muito legal. Isso me lembra o América. Aqui na Série D. Na última partida, vocês lembram, contra a Parincidense, o América brigando para não cair. E 22 mil torcedores. 22 mil torcedores no Estádio Arena da Sul. É muito legal, cara, isso. Então, parabéns à torcida vascaína. Parabéns mesmo. Futebol é isso. Flamengo é o favorito, Pedro? Claro que é. Claro. Mas você disse que clássico não tem favorito. Não, não tem favorito. Não tem. Continuo com o meu pensamento. Agora, o Flamengo tem um elenco superior do Vasco e é fato. Só isso. Mas se você me perguntar, o Vasco pode vencer o Flamengo? Claro que pode. Lógico. É clássico, meus amigos. A camisa pesa nessa hora. Camisa pesa. O Vasco também tem grandes jogadores. Tal do Pael, que o cara joga é uma brincadeira. Parece um maestro, a bola passa por ele. O Medell, que não jogou ontem. É uma garra, aquela garra chilena, aquela vontade de vencer. O Piton, lateral esquerda. Ô, Fernando Diniz, você está buscando aí um monte de pé rapado aí, perebento aí, na Europa, para a lateral esquerda. Está aí o garoto Piton, rapaz. Vem três anos, que é do Vasco, que foi do Corinthians, numa fase espetacular, velho. Por que não? Então, o Vasco tem o Veguete, que é o Argentino. Meu irmão, o cara no alto é muito bom, velho. O cara sobe muito bem. E o Fortaleza, hein, cara? Olha, eu me encanto quando eu vejo o Fortaleza. Por que, Pedro? Você é torcedor do Fortaleza? Não, não sou. Até que estou de rosa hoje, né? Porque o Fortaleza tem aquele azul e o vermelho para rosa. Não sou. Mas, cara, é Nordeste. E o que o Fortaleza fez nesses últimos seis anos é digno de aplauso. Qual é o clube no futebol brasileiro que você olha e tem o banco de reservas, como você ontem viu no Fortaleza, jogadores como Galhardo, Caleb, Marinho, Guilherme, que seriam titulares em vários clubes do futebol brasileiro. São reservas no Fortaleza, velho. É. E joga, ó, igual para igual qualquer clube do futebol brasileiro, independentemente de onde seja. Se no Arena Castelão ou se fora de casa, como foi ontem em São Januário. Muito legal, velho. O Ivo Ivoja, pô, que técnico, hein? Só tem dois técnicos no futebol brasileiro com três anos de trabalho. O Abel, do Palmeiras, o Ivo Ivoja, no Fortaleza. Então, isso não é do nada. Isso começou lá atrás, com o Ferdinando Teixeira. O nosso Ferdinando. Ferdinando, aquele sortudo. Lembra dele? Aquele sortudo? É. Tudo que ganhou na vida foi na sorte. Estão lembrados disso, né? 11 títulos estadual, aqui no Rio Grande do Norte. Campeão cearense duas vezes. Acesso a Série A pelo América, pelo Fortaleza. Campeão em Alacoas. Mas tudo na sorte, rapaz. Como dizem os poetas da bola. Tudo sorte dele. Então, começou com o Ferdinando, passou por Rogério Senne e agora o Voivote. Então, isso é fruto do trabalho. Neymar. Olha, triste você ler o que às vezes eu leio aqui nas minhas redes sociais de ontem para hoje em relação a Neymar. O que é que você fala de triste, Pedro? São algumas pessoas, no meu entendimento, pessoas completamente, sabe, carentes de Deus. Vibrando, né, com a condição de Neymar. Graças a Deus. Pelo menos vai ficar fora da seleção brasileira um bom tempo e bababai, bababai, bababai. Cara, você pode não gostar do futebol de Neymar. É um direito seu. Você pode não gostar de Neymar, o homem. É um direito esse aí. Eu me enquadro. Não gosto. É arrogante, é prepotente, é um cara enjoado, tá? Agora, o cara joga muita bola. Aí, vem o outro lado. Você desejar amar o próximo, cara. Que o cara se machuque, que o cara passe um bom tempo fora. Que isso? Que isso, meus amigos. Sei que Neymar não está me ouvindo, nem vai me ouvir. Mas, olha, Neymar, torço muito, cara, para que você volte o mais breve possível e volte bem. Volte bem. Quem sabe esses oito meses aí que você ficará fora, você possa refletir um pouco mais. Deixar de ser esse menino, como alguns insistem em te chamar, e passe a ser um homem. Porque 31 anos é um homem, cara. Com 20 anos você já é homem. E Neymar nunca cresceu em relação a isso. Eu não posso nunca desejar o mal próximo. Não posso e não devo. Então, que Neymar possa voltar, possa se recuperar, possa dar a volta por cima, o mais breve possível. Triste você ler determinadas coisas em redes sociais. Mas, como eu já passei por isso, né? Passei não passo. Eu sei que tem alguns que desejam o mal. Releve, releve, Neymar, como eu relevo também. Não se responde aos pequenos, senão você fica do tamanho deles. Agradecer demais a todos vocês que estão aqui. Meu amigo Nogueira, lá em Nova Cruz. Um abraço, Nogueira. Boroquinha, Dona Eliel, Badriano, Seu João, aí na Câmara Municipal, o pessoal do Cafezinho. Meu amigo Alexandre, lá na STTU. O Carlos Alfredo, Farias, o Sérgio, o Marco Câmara. Todos eles fizeram direito comigo. Alguns advogados aqui. Savinho, lá no 668. Meu amigo Valmir Marques Mangabeira. Acaba que eu gosto, hein? Um abraço. Duda Couto. Meu amigo Rodrigues Neto, meu diretor da TV Câmara. Valeu, Rodrigues. Um abraço. Beijo grande pra Mara Rochelle, nossa editora-chefe. Pessoal do Alecrim, ó. Betinho, Daniel, Washington Fernandes, Orlandinho, Domingo Isago, Ferdinando Teixeira. Todos eles, Josemar. Todos eles torcem pelo Alecrim. Grande abraço a todos vocês. Muito obrigado, viu, pessoal. Família Cavalcante aí em São Gonçalo. Pote Júnior, Pote Cavalcante, no caso. Alexandre Cavalcante, Paulo Tarcísio Cavalcante. Natanzinho, lá em Pau dos Ferros. Zeca, lá nas quintas. Valeu, Zeca. Zeca, adoro aquelas coisas que você me manda. Fico feliz, viu, amigo? Grande abraço, Zeca. Dona Fátima, lá nas quintas também. Um beijo, Dona Fátima. Melhoras pra senhora. Dona Lourdes, lá no Clube da Caixa Econômica Federal. Muito obrigado, viu, Dona Lourdes, pela atenção, pelo carinho. Ela diz que todos os dias ela me assiste aqui. Ela vai almoçar na hora de 13 horas, na hora do programa, pra poder nos assistir aqui. Então, muito obrigado, viu, Dona Lourdes. Fátima, lá em São Gonçalo. Obrigado, Fátima. Cátia Cristina, ontem me mandou televisãozinha, que ela assistiu o nosso programa ontem. Deve estar assistindo. Daqui a pouquinho ela deve mandar também. Um beijo, Cátia Cristina, aí no Conjunto Santarém. O João de Deus tá aqui também. Valeu, João. Muito obrigado. Valdeci, torcedor. Manuel Belo, meu amigo do Tribuna do Norte. Todos os dias o Manel tá aqui. Carlinhos Dugas. Carlinhos, muito obrigado pelo convite. Pra uma festa que você vai fazer aí nas rocas. Se for possível, com certeza eu irei. Obrigado mesmo, viu, Carlinhos, pelo convite. Marcelo, lá em João Câmara. Valeu, Marcelo. Meu amigo Américo, meu artilheiro da minha pelada lá em Macaíba. Américo e Chico Cacimba, né, meus dois artilheiros. Gil, meu goleiro. Eder, meu zagueiro. Meu amigo Tomás Sena. Ex-presidente da Câmara Municipal lá de Macaíba. Tomás, um abração, meu irmão. Obrigado. Sábado eu vou estar com o Tomás lá na rádio dele. Ele me convidou. Eu não posso faltar. Tomás é uma pessoa de casa. Avandir Prachedes. Valeu, Avandir. Muito obrigado também. Aldemir Faustino. Valeu, Aldemir. Um abraço pra você e Dona Rita, sua mãe. Marreta, com seu pratinho de filé parmegiana. Grande Marreta. Um abraço, meu irmão. O Canindé tá aqui também. Um abraço, Canindé. Jorge Dugas. Pedro, falou em Carlinhos Dugas. Sou Jorge Dugas. Ô, Jorge. Muito obrigado. Aí na Zona Norte. Muito obrigado mesmo. João Batista tá aqui também. Valeu, João. Marcos Luzia e Múcio Luzia. Um abraço, meus irmãos. Obrigado. Neivaldo também, que é irmão dos dois. Bora, porra. Hoje de manhã logo cedo ele. Bom dia, Pedro. Quatro horas da manhã. Bom dia, bora, porra. Assis Silva tá aqui também. Valeu, Assis. Meu amigo Mazzo tá lá em Ponta Negra. Tomando sua cerveja. Aposentado. Ô, vidão, hein, Marcos. Meu amigo Hernani tá aqui também. Marcelo Almeida. Valeu, Marcelo. Busco Afonso e Túlio Lemos. Um abraço nos dois. Meu amigo Leozinho, mora no Rio de Janeiro. Rádio Itatiaia. Léo fez jornalismo comigo. Com Tiago Cavalcante. Com Rô Medeiros. Com Jean Fernandes. Com quem mais? Com Miguel Weber. Com Gui Bamelo. Grande Léo. Um abração. Diós Bernardino. Valeu, Diós. Um abraço. Meu amigo Euclides. Policial aposentado. Tá aqui também. Valeu, Euclides. Obrigado. É, Leomar. Tá vibrando, hein, velho. Vitória do seu Vasco. Né, Leomar? Que legal. Ele e seu Djalma. Torcem pelo Vasco e pelo ABC. Francel. Grande Francel. Meu amigo, amigo de Fernando. Um abraço também, meu irmão. Fran Rocha. Que vai estar comigo aqui na semana que vem. Torcedor do Alicrim. Valeu, Fran. Jocélia. Um beijo grande. Solange Barreta. Apareceu, Solange? Alá em Ceará, Mirim. Um beijo, Solange, pra você também. Meu amigo Jair, o maratonista. Acaba é bom, viu? Corre pra Bebel. Valeu, meu amigo. Rui Barbosa. Presidente Rui. Um abração, Rui. Muito obrigado. Deputado Zé Adesso. Um abraço também. Muito obrigado, viu, Zé? O Wellington Lula Ancel. Um torcedor do ABC. Tá aqui também. Valeu, meu amigo. Denis Gout. Faz gol. Coisa nenhuma. Só lorota. Fica dizendo que faz gol. Não faz gol nenhum, velho. Subtenente Joanildo, um abraço, Denis. Subtenente Joanildo, um abraço. Meu amigo Miguel Portuga, lá em São Luís do Maranhão. Pois que pois. Fez o caminho inverso. Enquanto todos vão pra Portugal, o Miguel veio pra cá e daqui não saiu mais. Mora em São Luís do Maranhão. E Dri, que é aqui em Natal, que é Potiguar, mas que mora lá em Portugal, em Ovar, há mais de 25 anos. Como Luís Oliveira também. Grande Lula. Lula mora em Aveiro. Um abraço aí nos dois, tá bom? Alexandre Pereira Pinto, grande advogado. Um abraço, Alexandre. Muito obrigado também pela atenção, pelo carinho, tá? Muito obrigado mesmo. Niva tá lá em Fortaleza. Um beijo, Niva, pra você também. Dido. Valeu, Dido. Um abraço, meu irmão. Tomé de Souza. Toninho Gomes. Grande Toninho Gomes. Getúlio Medeiros, lá na 87. Getúlio aqui no Neto. Marco Aurélio. De Assis Bianchi. Valeu, meu amigo. Muito obrigado. Marco Oliveira, que amanhã vai estar aqui comigo, né, Marcão? José Dias, meu produtor musical querido e preferido. Tá vendo como eu mando seu alô, Zé? Você encontra comigo? Não, não manda meu alô. Mando, velho. Você sabe que eu lhe amo, lhe quero muito bem. Você mora no meu coração, Zé Dias. Você é um cara que eu gosto muito. Torcedor do ABC e do Fluminense do Rio de Janeiro. Grande José. Um abraço, meu irmão. Obrigado, viu? Quem tá mais aqui, vamos lá. Ribamarca Valcante. Grande Ribam. Um abração pra você também. Carlinhos, fotógrafo na Estrada Esperança e Marcos Brito. Um abraço pros dois, tá? Álvaro, meu volante lá da Agape. Álvaro, Betinho, Edmilson Lima, Sandoval. Pessoal da Agape aí. Um grande abraço a todos, né? Meu amigo Hamilton, da Polícia Rodoviária Federal, tá aqui também. Moab, cabeça de elefante. Valeu, Moab. Jailton, meu lateral direito. Júlio Séssio, meu lateral esquerdo. Gilson, meu ponta-direita. Morgan, meu meia. Viu aí? Esqueci não, cara. Todos eles aí jogaram comigo lá no Guri Americano. Grande abraço a todos. E a vocês que sempre estão aqui comigo diariamente. Eu só tenho que agradecer mesmo. É muito bom ter acompanhado todos vocês. Não esqueçam, tô indo agora. E por que que eu olhei pro relógio? Porque tá aí, meu amigo. Lucindo Relógio. Grande Lucindo. Um abração. Liga no 99975-5418. 99975-5418. Ou vai no Instagram do Lucindo. Ali, ó. Arroba Lucindo Relógios. Arroba Lucindo Relógios. Fica ali no centro da cidade, vizinho ao Banco do Brasil. Lucindo, obrigado. E o meu irmão? Relógio, ó. Relógio bonito. Você encontra lá no Lucindo. Pulseira de couro de prata. É... É... Pulseira de couro. É... É... Tudo isso lá no meu amigo Lucindo Relógios. Valeu, Lucindo. Muito obrigado mesmo. E o meu amigo Jean Leite, homem forte, da UNP, Polo UNP, de Nova Parnamirim. Fica aqui na Maria Lacerda. Ontem o Jean esteve aqui comigo. Show de bola, viu, Jean? Está sendo um sucesso total aí o Polo Nova Parnamirim, da UNP. Grande abraço a todos vocês. Às 18 horas eu volto com o nosso Nordeste News. Um abraço e até lá. TV Metropolitano, onde nossa gente é destaque. Transcrição e Legendas Pedro Negri